Mais um colo, e é uma vista fabulosa. Agora isto está a correr bem, então já só falta uns 5 km, um pouco menos, e ainda já temos 3 dias, portanto basta gerir o melhor possível para chegar ao fim. O objetivo agora é tentar ir dormir, já um bocadinho da noite de quinta para sexta, na minha cama, vamos ver se é possível, ver o que é que se passa aí para a frente, se eu sou na taca, escravistas fabulosas. Nós viemos dali, com outro colo, esta carreira que se deu ao fundo, estes colos estão perto um do outro, demorei 20 minutos, menos 20 minutos a chegar. Vamos embora, olha que se faz tarde. Vamos lá, vamos lá.